E aí, meu nome é Rocky Balboa E aí, galerinha do YouTube Guerreirinhos do Canal Sandar Vou trazer hoje aqui pra vocês aqui com o meu aluno Matheus Antecipação de chute frontal ou escora frontal Vamos fazer a escora e o chute frontal, a pegada é a mesma Pra que vocês possam antecipar e aplicar uma projeção Pessoal, o importante aqui é vocês entenderem Que se ele escora ou chuta com a perna esquerda A minha mão que vai por dentro e por baixo É a minha mão esquerda Tá? Veja como vocês viram aí Então, prende e trava com a outra por cima Afastando o meu tronco pra que o pé não pegue em mim Então eu esquivo pra trás Tá? Vejam nessa outra posição Ele vai fazer a escora Deu o passe, escorou Eu afastei um pouquinho pra trás Minha mão esquerda vai por baixo Minha direita por cima Fazendo uma concha Prendendo Eu puxo Desequilibrando E já entro pra posição da queda Pra projetar Veja aí Ele tá vindo agora com a direita Você vê que ele fez o chute Com a perna direita E eu já entrei Ó Eu posso fazer nessa outra situação Saindo pra o lado Pegando com a direita Puxando Entrando E aplicando Isso eu posso fazer uma queda também Chutando por trás da panturrilha Mas veja ó Travando Afastando o corpo Já com a minha mão direita Por trás Então é bom lembrar Que quando ele chutar com a esquerda A mão que vem por dentro E por baixo É a mão esquerda Trava sempre com antebraço Porque vocês lembram que estão de luva Então Tem que travar bem Aprender a travar bem Com as conchas E antebraço Já que a gente não tem pegada Veja aí Faço aquela puxada E Faço a pressão com o corpo Quadril E coloco minha perna lá na frente Pra fazer um calço Ou eu posso puxar Fazendo aquela puxada Jogando quadril Eu puxei Ó lá Calcei puxando Vocês viram lá Que eu fiz puxando A queda ser mais eficiente Tá Então De novo Ó Eu poderia fazer isso Mas é É outra queda Depois a gente vê Nossa queda Vamos ver primeiro essa Vamos concentrar nessa aqui Porque muita gente quer perguntar Ah mas se fosse assim Mas se fosse assim Galera vamos concentrar nessa Você vê que eu tiro o corpo Um pouquinho de banda E pra trás Entrando Né Que aqui já é Uma outra perna A gente vai mudar a posição de novo Ele tava fazendo a escora Agora ele tá fazendo o chute frontal Mas é o mesmo esquema Com minha mão direita Puxo pra lateral E Ele tá fazendo o rolamento Que fica melhor Não se machuca Né Mas essa queda Se o cara não souber cair Ele vai cair de boca no chão Então por isso é importante Os rolamentos As projeções Veja aí Naquela outra situação Né Vocês viram aí Que eu tirei rápido É bem mais dinâmico Né A verdade Mas as duas maneiras A gente treina Pra que fique O atleta bem preparado Pra fazer Essa pegada Essa antecipação E esse chute frontal Tá Veja de novo Galera Lembrem sempre De treinar os dois lados Tá certo Espero ter ajudado Aí nessa aula Sanda Light Tchau Tchau